HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Abel Bito, Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito. Eu busquei uma pessoa muito melhor que você e no final de tudo é que eu vim perceber. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Abel Bito. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no YouTube. HB 20 Ligeirinho, Abel Bito, Galera do Som Alto Ol по Como fui magoado, meu grande amor, como pude esquecer o amor que me deu. Hoje, Rona, vou mal te danar, paga menor, hoje, Rona, olha amor, que bom rever você, meu amor. Olha amor, que bom rever você, Rona, Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, DJ Emanuel, rasga o bebê, tem que respeitar, é nessa impressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, DJ Emanuel, rasga o bebê, tem que respeitar, é nessa impressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, DJ Emanuel, rasga o bebê, tem que respeitar, é nessa impressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, você não tá entendendo não. Rona, a gente quer namorar comigo. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, você não tá entendendo não. Rona, o CD de Jurema Norte, chama na pressão, você não tá entendendo não. Galera do Som Automotivo O seu canal de música Repertório novo Mais ou menos assim Vai, vai, chama no piseiro HB20 ligeirinho Abel Pita Hoje ele é pra eu vir A pro rei tá aqui que ninguém tá aqui E dentro de você quero sentir Desce com meus pés, vai Desce com meus pés, vai Desce com meus pés pra sentir Comece pra te ver chegar no fim Sou ela que sabe fazer assim Tira a calcinha, tira a calcinha Não sou fácil, mas pra você sou sim Deixa eu testar, quero dar seu limite Deixa eu trocar seu corpo, só assim Deixa eu acabar, sua boca me insiste Ré, é, 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 é a nossa sorte Deixa eu testar, quero dar seu limite Deixa eu trocar seu corpo, só assim Deixa eu acabar, sua boca me insiste Ré, é, 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 é a nossa sorte Paredão, pega chão Carreta, mani, um motor E sobrou DJ Rogério Santos Hoje em mim pra ouvir A fluente aqui, ninguém tá aqui E dentro de você quero sentir Desce com meu pé, zoar Desce com meu pé, zoar Desce com meu pé, zoar Desce com meu pé pra sentir Comecei pra te ver chegar no fim Sou ela que sabe fazer assim Tira a calcinha, tira a calcinha Eu sou fácil, faz pra você sim Deixa o texto, quero dançar no limite Deixa eu tocar, sou copo, só me assiste Desce é o calvário, sua boca insiste Hangul, 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 sou a nossa solente Deixa o texto, quero dançar no limite Deixa eu tocar, sou copo, só me assiste Desce é o calvário, sua boca insiste Hangul, 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 sou a nossa solente Tem que respeitar, tem que respeitar Trechos musicais, chama baby Music show Música viciante Regorrendo assim o que é preço, seu papá Meu parceiro Bruno Produções Chama no pisinho HB20 Ligeirinho Abel Bintou Olha aqui, ela sai de saia De bicicletinha, uma mão Ai no guinom, puta tapa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha, uma mão Ai no guinom, puta tapa na calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do que voar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua, sua bicicletinha Eu quero ver acordar sua calcinha Ela sai de saia, em bicicletinha Uma mão vai no guinom, a outra tapa na calcinha E ela sai de saia, em bicicletinha Uma mão vai no guinom, vem bebê Ela em duas promoções Tem que respeitar, tem que respeitar Bora lá de produção DJ Rogério Santos Ela sai de saia, em bicicletinha Ela sai de saia, em bicicletinha Uma mão vai no guinom, vem bebê Eu tô tampando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do que voar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua, sua bicicletinha Eu quero ver bebê, acordar sua calcinha Ela sai de saia, em bicicletinha Uma mão vai no guinom, eu tô tampando a calcinha Ela sai de saia, em bicicletinha Vai bebê, desce, desce, vai Ela sai de saia, em bicicletinha Uma mão vai no guinom, eu tô tampando a calcinha Ela sai de saia, em bicicletinha Uma mão vai no guinom, eu tô tampando a calcinha Bora lá de bolinha, cabeleleiro O homem que corta meu cabelo tem que respeitar, papai Chama na pressão e explodou, bebê Sim, sim, sim Aham, 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 aham Vixe, olha lá, aquele boizinho Pagado e pegadou, mas só que tem um segredinho Terminou com o seu minóio HB20 ligeirinho Abelbito Vixe, olha lá, aquele boizinho Pagado e pegadou, mas só que tem um segredinho Terminou com a mina e agora se fudeu Aquela gostosa quem tá pegando, sou eu Porra, que são eu Eu, porra! Mais uma nossa, mais uma nossa, mais uma nossa, mais uma nossa Foram mais uma DJ Rogério Santos Aquele boyzinho, paga de pegador, mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina, agora se fudeu Aquela gostosa, quem tá pegando sou eu E vixe, olha lá Aquele boyzinho, paga de pegador, mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina, agora se fudeu Aquela gostosa, quem tá pegando sou eu E vixe, olha lá E vixe, olha lá Quer ter várias mulheres, tá conto, porque foi Não parou, não parou abo Esmerto, virou bobão Não dá pra contar, de uma, agora quer ter um E vixe, olha lá Ou agora, já foi Quer ter várias mulheres, tá conto, porque foi Tá conto, tá coladão Esperto, virou bobão Não dá pra contar, de uma, agora quer ter um Já dor, mais uma É o Vitor Meira É o VM e o LP Voltando pra ruder Pra tocar no seu faredão Eu tô chegando, hein É o LP, caralho HB20 Ligeirinho, Abel Vistão Já brota sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já brota sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai poder me abrigar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o maninho sem saída Eu só entro Tenho a cara de quem vai poder me abrigar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o maninho sem saída Eu só entro DJ Rogério Santos Já brota sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já brota sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai poder me abrigar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o maninho sem saída Eu só entro Tenho a cara de quem vai poder me abrigar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o maninho sem saída A cara de quem vai poder me abrigar A cara de quem vai poder me abrigar Me abrigar A cara de quem vai poder me abrigar A cara de quem vai poder me abrigar Mais uma, viu? Mais uma do VM Vem, 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 vem Elas querem me dar, que eu fudei sem medo Tia padeira lá, tá daquele jeito Quer sentar pro marginal, quer um lacinal Elas querem me dar, que eu fudei sem medo HB20, Liginho, Abel Bito Elas querem me dar, que eu fudei sem medo Tia padeira lá, tá daquele jeito Quer sentar pro marginal, quer um lacinal Elas querem me dar, que eu fudei sem medo Tia padeira lá, tá daquele jeito Quer sentar pro marginal, quer um lacinal E o que? Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai Galera do Som Automotivo Com seu canal de música No YouTube Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai Vai sentar pro pai Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai Tu vai sentar pro pai Vai, 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 vai É de fã É o vento vira, vai 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 DJ Rogério Santos Ela querem me dar, que eu fudei sem medo Tia padeira lá, tá daquele jeito Querem sentar pro marginal Vai sentar pro pai Ai, ai, ai Tu vai sentar pro pai, vai sentar pro pai A Capê Estúdio E você não me ama, só me quer pra cá E no fim da noite cê some HB20 ligeirinho Abel Bitton E você não me ama, só me quer pra cá E no fim da noite cê some HB20 ligeirinho Abel Bitton E você não me ama, só me quer pra cá E no fim da noite cê some Não tem um dia de paz Ai, 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 go Ai, 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 por que você não me assume Ai, 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 go Ai, 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 por que você não me assume DJ Rogério Santos E você não me ama, só me quer pra cá E no fim da noite cê some Ai, 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 chego até temendo Sofro em segredo Por que você não me assume Você não me ama, só me quer pra cá E no fim da noite cê some E chego até temendo Sofro em segredo Por que você não me assume Isso dói demais Isso dói demais Isso dói demais Não tem um dia de paz Ai, 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 go Ai, 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 por que você não me assume Ai, 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 go Ai, 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 por que você não me assume Ai, 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 go Ai, 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 vai acontecer Salve Torreira Falando da boa Felicinho, Felicinho, Felicinho Diretamente é Responde lá É Paulo Pires, coração HB20, Ligirinho, Abel Bidão Se você for correr atrás do meu amor cê vai cansar Tá perdendo tempo esperando eu me apaixonar Eu não gosto de sireminha Nem eu tá de mãos danas Eu gosto mesmo é da cachorrada Não perde sentimento que você não vai ter Eu não dou amor, só dou prazer Pra que se prender Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê aliança Eu vejo aliança Eu vejo algema Amor é amor Esquema é esquema Pra que se prender Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê aliança Eu vejo algema Amor é amor Esquema é esquema É que o raqueiro que vive de raquejada Só gosta da cachorrada Não presta pra dar amor Tomando dreia misturado com cachaca Derrubando boi na faixa Respeitou o interior Respeitou o interior Tudo encontrou na cidade Mas achou no interior Galera do interior Não encontrou na cidade Mas achou no interior Oi, oi Vem com o piseiro do barão Vai papá Oi, ela me chamou Pra curtir o piseiro Essa danada tá afim de ver o desmatê-lo Eu falei calma amor Ainda não é teu dia Hoje é cala, amanhã, sara e depois Letícia Namora não, 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 não Só rabetão, tão, tão, tão no paredão Namora não, 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 não Só rabetão, tão, 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 tão no paredão Pra que se perder? Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê aliança Eu vejo o algema Amor é amor Esquema é esquema Pra que se perder? Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê aliança Eu vejo o algema Amor é amor Esquema é esquema Nayari Se tu quer mais, então toma. Se eu desanimar de você, cê vai ver. Outro me chama de beijo. DJ Rogério Santos. Vai doer demais, vai correr atrás. Vai sentir na pele, outra pele na minha. Vai doer demais, vai correr atrás. E vai perceber que perdeu sua mina. Amor, a chá e com a prima. Que prima? Aquela que é gostosa, sapa de novinha. E quem te deu permissão pra sair? Eu não tô nem aí, minha mulher não manda em mim. Amor, eu vou sair com a prima. Que prima? Aquela que é gostosa, sapa de novinha. E quem te deu permissão pra sair? Eu não tô nem aí, minha mulher não manda em mim. Ela tá louca. Propostar uma vez e já quer ser a minha dona. Ela tá louca. Calma aí, novinha. O beijo dela é bom, mas manda e do nosso apaixão. Quer se prender e sou do problema. Amor, é amor. Esquema é esquema. Tu vê aliança, eu vejo algema. Amor é amor, esquema é esquema. O beijo dela éverevere. OK? Lo hora é quem tá louca. Tem um bar. O beijo da vó. O beijo da vó. É, 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 é. Tira a porta, aный vela. E o chapéu pra você HB20 Ligeirinho Abelbito Hoje a gente se engana Não sai de um colchão na grama Vou fingir que acredita E você mente que me ama E hoje a gente se engana Não sai de um colchão na grama Vou fingir que acredita E você mente que me ama Manilvacão Ei, 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 ei Tira a bota, a fivela E o chapéu pra você Ei, 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 ei Vale a gente se pega Mas só não vale se ver Feliz história Era pra gente dar uns beijinhos Quem mandou tu se iludir Eu falei, eu quero tu Tu entendeu, I love you O emocionado é tu Pra que se prender Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê a aliança Eu vejo a gema Amor é amor Esquema é esquema Pra que se prender Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê a aliança Eu vejo a gema Amor é amor Esquema é esquema Eu queria só gostar do beijo Mas você me prendeu na cama Tô te chamando pelo nome Mas o coração já tá gritando que te ama Gustavo Remis Oficial HB20 Ligeirinho Abel Bidou Eu não queria mais Eu sei que já estou me apaixonando Por esse gostinho enxamei Já quero dizer que ouro É linda demais Quando babava O coração até dispara Me arrepia se fica nem gosta Isso aqui é minha gata Tô te fazendo serenata Você mudou a minha estrada E se você jurar de amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me pare Se liberdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorar E se você jurar de amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me pare Se liberdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorar E aí E aí E aí Que moda boa Sentado Para eu tô fora Gustavo Rimes Oficial DJ Rogério Santos DJ Rogério Santos Vou te fazer serenata Você mudou a minha estrada E aí E aí E aí E se você jurar de amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me pare Se liberdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorada Pra te chamar de namorada E aí 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 Gustavo Rimes Oficial Galera do som automotivo O seu canal de música No Rio Onde 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 Coração Se eu amei Nem lembro mais Botos excluídas Feito deletado Na garantia Paguei até nos apagados Era prazer Mas foi virando tédio Virou dor de cabeça O que já foi remédio Oficialmente Largado Eu tô desistindo Da vida de apaixonado Agora é só putaria Agora é só putaria Agora é só putaria A vida da namorada A vida da namorada Boa Nós soltaremos Hoje DJ Rogério Santos Eu voltei Os dois Se eu era problema Fez Agora eu sou problema Voltei Os dois Quem deu em cima de mim Pode dar em cima de novo Voltei Os dois Se eu era problema Fez Agora eu sou problema Voltei Os dois Quem deu em cima de mim Pode dar em cima de novo Adicionei coração Voltei Voltei HB20 HB20 Ligeirinho Abel Bilton Abel Abel Baito Abel Baito Abel Ela tá dando Halo Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca Vai ficar maluco Eu enchei no copo dela E ela gritando E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E a meta fica beba, tá de copo na mão dançando em cima da mesa E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra Boa Rata 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.